Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Crepe Bubble e o que é o Crepe Bubble? O Crepe Bubble é um crepe diferenciado, ele tem uma textura nele na superfície que lembra pequenas bolinhas, por isso o Bubble, né? Porque Crepe Bubble, em inglês, significa bolha O Crepe Bubble, ele é um tecido que tem um caimento de leve para médio, né? Vou mostrar aqui para vocês melhor no vídeo, ele tem um caimento bem levinho, mas assim, não é tão leve quanto a musseline mas ele tem um caimento um pouquinho encortado, daí ele é um pouquinho transparente também, depende muito do estilo do Crepe se ele é estampado, dependendo da cor também, aí a transparência pode surgir também, mas isso não é uma regra, tá? Esse tecido, ele é ideal para várias roupas de verão, como por exemplo, shortinhos, vestidos, camisetinhas até mesmo kimonos, como esse daqui que eu estou usando, né? Só que esse daqui que eu estou usando, ele é de musseline, mas com esse tecido também, ele é possível de fazer A vantagem do Crepe Bubble é que esse tecido, ele é disponível para a gente, tanto em cores, como em estampa, né? Aí vamos supor, se você é uma pessoa que gosta muito de estamparia, tem para você e se você é uma pessoa mais clean, que gosta de um tecido mais liso, é para você também Então, gente, esse foi o Crepe Bubble, né? Vocês pediram para a gente estar sempre trazendo aqui no nosso Instagram mais informações, assim, sobre os tecidos, né? E esse foi o Crepe Bubble Então, até o próximo vídeo, tchauzinho!